Eu vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor, te deixei voar E a fase que a gente chegou não dava pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando não quer, dois não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo e aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Vê se leva a sério e não brinca com a cara de alguém que te ame Eu vou usar o meu melhor disfarce Vou maquiar minha felicidade Eu não vou dar esse gostinho pra você Eu vou chorar na chuva pra ninguém ver Eu abri mão do meu amor, te deixei voar E a fase que a gente chegou não dava pra continuar Você me abraçando, querendo soltar Porque quando não quer, dois não briga Isso só tava aumentando a ferida Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Que você não faça o que fez comigo e aproveite essa chance Eu te desejo boa sorte No seu novo romance Vê se leva a sério e não brinca com a cara de alguém que te ame Vê se leva a sério e não brinca com a cara de alguém que te ame Eu te desejo boa sorte